Chego da sauna, gente, assim, mole, sabe? Nossa, é muito bom relaxar. Vou contar uma coisa pra vocês. Hoje eu fui almoçar num restaurante, onde a moça me segue, ela é minha seguidora, tá? E ela falou, ah, eu adoro as suas dicas, eu perco uma. Vou dar uma dica pra você, ela falou. Ah, pode dar, que eu gosto de ouvir dica, né? Você conhece aquele creme da Hidra Mais, que é um esfoliante, semente de uva? Eu falei, ah, Hidra Mais eu conheço, mas esfoliante eu não conheço não. Ela falou, menina, a pele fica maravilhosa. Dá essa dica pras suas seguidoras. Aí, eu fui comprar esse creme. Eu não achei pra comprar, mas aí eu achei esse aqui. Eu não vou mostrar a marca, porque eu não gostei, mas eu vou ensinar uma coisa pra fazer com eles. Já calma que vocês vão me entender, tá? Aí, eu peguei esse aqui, ó, que era semente de uva também. Semente de uva contém resveratrol, então, pra pele, realmente é muito bom. Eu fiquei doida pra achar o produto e não achei pra comprar. Falei, ah, vou levar esse aqui. Olha o tamanho do pó, gente, paguei 39 reais. O dinheirinho jogado fora, sabe? Aí, levei na sauna hoje pra fazer a esfoliação no meu rosto. Eu achei, assim, muito pouquinho o negocinho, a sementinha pra fazer a esfoliação. Muito pouquinho. Aí, eu falei assim, vou chegar em casa, que agora, né, eu vou testar com um negocinho caseiro, que eu acho que vai ser melhor que isso aqui. Gente, não sei vocês, mas eu amo coisas caseiras, eu gastei dinheiro à toa. Porque se eu tivesse pegado um creme qualquer e colocado isso aqui que eu vou estar pra vocês, tinha virado um esfoliante maravilhoso. E você pode fazer, levar no banheiro hoje à noite, se você tiver esse produtinho aí. Se você não tiver, procura pra comprar, porque realmente é muito bom, tá? Mas eu vou fazer essa receitinha junto com vocês aqui, tá? Vocês estão me ouvindo bem aí, né, gente? Tá perdendo o som aqui, né? Estão me ouvindo, gente? Fala aí, vocês estão me ouvindo. Então, eu não sei se você faz esfoliação no seu corpo. Você faz no corpo ou você faz só no rosto? Porque eu, assim, eu faço no rosto, no corpo eu sou preguiçosa. Eu confesso pra vocês, gente, eu sou de uma preguiça que eu vou te falar, viu? Mas, hoje eu já tomei banho lá na sauna. Mas eu vou fazer uma misturinha aqui pra mim fazer amanhã no meu corpo, no banheiro. Eu já vou deixar preparado aqui, tá? Peguei um potinho aqui, aí eu vou colocar o creme aqui. Você pode colocar qualquer creme, tá? Não precisa ser creme esfoliante, não, ó. Coloca um tanto aí pra você passar no seu corpo, tá? Eu não sei se você... Se você tem algum esfoliante bom, assim, barato, hein, amiga? Não gosto de coisa cara, não. Pra me indicar, se você tiver pra indicar, você me fala. Olha, pouquinho sementinha lá. Não faz esfoliação bosta nenhuma. Desculpa, gente. A boca. Mas, assim, não faz nada de esfoliação. Isso aqui é pra enganar. Ah, eu não gostei não, gente. Aí, o que você vai pegar? Um produtinho que é maravilhoso pra pele, tá? Ó, vou mostrar pra vocês. Farinha de chia. Mas também pode ser farinha de linhaça, tá? Você vai comprar em casa de produtos naturais. Ó, ele... Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. É um granuladinho, ó. Ai, deixa eu mostrar aqui pra não sujada e chegar mais perto aqui. Ó. É um granuladinho, ó. Ó. Tá vendo aqui? E ele é muito bom pra pele. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar e misturar no seu creme, ó. Eu vou pegar uma colher cheia. E eu vou misturar aqui no meu creme. Você quer ver como que vai ficar muito top? É... Com a farinha de linhaça, gente, eu acho até melhor. Você pode ser com a de chia, com a de linhaça, tá? Olha como que fica maravilhoso, ó. O creme tá aqui, tá? Pode ser qualquer creme aí de hidratação que você tiver. Você vai lá no seu banheiro, amiga, pra você não fazer bagunça, tá? Passa no seu... No seu rosto, no seu corpo e vai esfoliando. Porque a farinha de chia é maravilhosa já pro rosto, né? Pro corpo também. É pra pele, né? Então, se você misturar no creme, ó. Vai fazer aquela esfoliação. Bem gostosa, ó. Você pode colocar até, se você quiser, no seu creme aí, farinha de fubá também é maravilhoso, tá? Mas eu fui testar com essa farinha de chia, eu gostei bastante. Mas eu acho que fica até melhor com farinha de linhaça. Então, você pega uma farinha aí, que ela tem meio uns grãozinhos assim, pra fazer a esfoliação. Ó, depois você enxágua e a sua pele vai ficar de pêssego. E eu, sabe aquela senhora que eu falo pra vocês, que tem lá na sauna, que é linda, maravilhosa? Hoje ela me ensinou um negócio. Amanhã eu vou ter que ir atrás desse negócio, que compra em casa de produto japonês. Mas não é produto de beleza, não. Gente, amanhã eu conto pra vocês, tá? Eu acho que amanhã, depois do almoço, eu vou lá na loja que ela falou, comprar pra mostrar pra vocês. Aí eu venho aqui, talvez amanhã ou depois de amanhã, mostrar esse produtinho pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Manda pra sua amiga, manda pra sua amiga! Manda pra ela que ela vai gostar de saber desse vídeo aqui e vai gostar de me acompanhar aqui no canal. Um beijo pra vocês, até meu próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!